Família, verifique a inscrição que o YouTube tá tirando mais uma vez Você pode tá assistindo o vídeo, mas você não tá inscrito Vem fazer parte da família e bora pro vídeo E lá vamos nós Salve família, vocês estão morando? Belezinha? Vem com o pai Malfit Luva de Pedreiro Fua P Eu vou chegar nos caras e VRAAU Um Thanos maluco igual um louco Ó, tá vendo? Ó, como é que ele corre Ó, 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 como é que ele corre igual doido Ó, então vocês vão ver O AP O maldito do Tibia Esse maldito, ele pegou AP Não era pra pegar AP, agora vai ficar 3 AP no time Então, eu Eu de AP, Lux AP e Vega na AP Não, mas eles não sabem Que você é AP, Rodela Eles não sabem, véi E se eu fazer AD, e se eu fazer AD? É, mas eles vão saber, né? Eles vão saber, porque Parte da minha primeira volta à base, eles vão saber Ó o Zed ali É, eu vou fazer, eu vou fazer Fado Rei Olha lá Mano, guarda aqui pra mim, guarda aqui pra mim Consegue guardar aqui pra mim, atrás? Guarda o quê? Guarda aqui Aqui? É Quem pegou aqui? O rato Foi embora, foi embora Foi embora, foi embora Foi embora Abandonaram Calma aí que eu vou falar um negócio aqui Quem você tá aí pingando em mim ou idiota? Vai ter, não foi eu Vai ter volta, tá? Vai ter volta Ok, vou falar igual o bobão Vai ter volta, ok? Ok Vocês não deviam ter feito isso Vai ter volta, vai ter volta Tá vendo? Ele tá no odd, eu tô vendo aqui Eu tô no odd, você não tá no odd, não? Não, eu não Não foi eu que me ferrei, espero que vocês não é Mas é como se eu tivesse me ferrado Porque eu recebi um lixo podre E foi o rato que pegou, mano, aqui ainda Vou dizer famosas palavras que eu disse antes De tomar uma sala da polícia, tá bom? Sem culpa eu Sem culpa eu Uma vez o Odela, a polícia perguntou pra mim Como que eu pagava a moto Eu tinha umas 600, né? Mas eu tinha dois empregos, né? Você falou, como você paga a moto? Com dinheiro? É, tipo, eu tava Não, eu tava Eu tava no meio da vila ruim lá, né? Do negócio ruim, né? Era um lugar de traco, né? Mas não tava lá um traco, pô Eu só tava passeando, né? É sério, sério Eu falei, você é por acaso da Receita Federal? O que você acha que eu contigo comigo? Ah, mentira que você falou isso aí Tá brincando? É sério mesmo? Fala aí, tô escutando os unidos até hoje Eu acho que você tava na famosa mentira, velho Não é, tô falando Eu juro pela alma do Jardel, velho Eu juro Eu juro Ignob Ai, mano Já era pra eu estar feito esse campo e oranguejo depois, velho Enrolei demais Porque eu fiz... Eu zelgulpear no... No red, chat Zelgulpear no red Pra amanhã sair logo do bot, tá ligado? Ah, Jinx Porque eu tava sem vida também Você ainda... Você ainda tá no blue, doido É, mas fizeram oranguejo, né? Fizeram oranguejo, já Ah, não Pelo amor de Deus Com 3,40 eu já tô... Já tô fazendo dragão, velho Ué, mas enfim, tomou uma invade A Diggs não ajudou no lixo, foi ajudar depois O bagulho foi feio, por isso que eu tô com raiva Já tava no dragão faz meia hora nesse tempo, velho Que moto que cê tinha mesmo? Eu tinha uma FZ600 Uma FZ600 Eu tô... Tendo... Tendo no mid Não, não A moto é verdade É, não é verdade Eu caí, eu caí Eu não falei isso, não É, que caí Ih, ó Não, não vou dar uma de Dota, não, velho Eu tinha uma FZ600 Paguei 21 mil Cala a boca Não é mentira, não Ih, amor Tem um voto com ela aí Velado Mano, na moral Tinha a Ward, velho Você não viu Tá subindo, tá subindo A Ward? Tá subindo Eu tô sem mano Não tenho follow, velho Ah, morre aí Morre logo Morre logo Morre logo Morre, morre Toma Morre, morre, morre Morre, morre Não fez nada Cara O cara ficou na Ward 10 segundos E você não saiu E a culpa É minha? É isso mesmo O que eu quero dizer? É isso mesmo O que você quer falar? Tá de brincadeira Comigo? Vou fazer sinta aqui Que isso Eu fui estrelado Pelo Zé de podre, velho Meu Deus Mentira, mentira Mentiroso Eu tava olhando o chat Eu tô com os pés O que você acha que eu ia morrer Que nem um batata Mano, agora eu vou falar um negócio Pra você, Tiba Eu tô me sentindo triste Por esse Yorick, velho O cara tava parado aqui Durante uns 10 segundos Juro pra você O Yorick não saiu Ah, ele não viu? E tinha... É, o cara põe a Ward Pra não ver o mapa Pera aí O cara tava... Tava chocando a Ward Oi, Yorick Oi, Yorick Fala assim Oi, Ignóbio Oi, Ignóbio Onde você vai me? Mano, sério Eu te... Não, Ian Eu saí como culpado ainda Tem culpa eu Tá bom, pelo menos eu fiz os dois aronguejos Esse cara pra não matar ele ali No mid é fácil Só que eu preciso de ult, velho E tá meio complicado pra mim Minha gameplay Tem culpa eu? Tem culpa eu? Ó o Zed no bot Nossa Senhora Explodiu os caras Obrigado que Zed carrega, né? É, o cara já saiu do... Saiu do... Mano Ele percebeu, né? O estilo de gameplay do cara, né? Ele foi direto Pode Foi direto Não, mas ele é ruim Eu morri pra ele Que eu tô falando sério, velho Não foi porque ele foi bom, não Ele vem aqui? Ah, eu vou lá Eu vou Ó o Zed sem energia Tá sem energia Ajuda, o doido Mano, não Mano, não tá dando nos caras, não? Não tá dando nos caras, não, velho? Eu? Não tá dando nos caras O que que é a dica que você tá fazendo ali, velho? Bota Bate Bate, 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 bate Fecha, fecha Não dá dano, não dá dano Eles vão roubar teu head ainda, ó Não, não, não Vai lá Ó a Senhora invadindo Os caras guardando, velho Ó lá, então lá Tá lá Tá invadindo Ah, não acredito nisso, viu, velho Bora Eu tô com sangue no Zó Tô falando sério Eu tô puto, velho Nesse jogo aqui É pra nós ganhar esse jogo? Eu não tô brincando Já fizeram, já fizeram Eu tenho que fazer os periquitos dele lá Eu tô ficando puto, velho Tô ficando pistola Tô ficando puto Eu tô nervoso Receba Já vou preparar até o recebo aqui, velho Eu tô pistola Peraí, agora parece que trocou, velho Esse cara não acertava uma churica Se eu tô tudo aqui, velho Fica com medo agora, velho Vai, vai, vai Bate nele Bate nele Eu tô chegando Ele vai me lutar, velho Meu Deus do céu Vai te lutar É teu É teu Pega, puxa Puxa, pelo amor de Deus Puxa, puxa Ó, eu preciso pegar nível 6, velho Urgente, mano Obrigado, Rodela, viu? Obrigado Pra puxar Ó, o cara me matou no top Tá safe Começou a querer jogar Começou a querer jogar Receba Vocês vão ver o que eu vou fazer É uma oficina Luva de pedreiro Ó, mas ó, ó Rodela, eu não sei Eu acho que você apertou algum botão aí Que travou Travou o quê? Não, já peguei Já peguei Ó, o cara lá O Zedão tá sem ult Sem flash Sem nada, viu? É agora Mata aí Eu tô de ult Aqui É agora Ó lá Usou a sombra É agora O Caim tá vindo Me ajuda Vai ter que fazer ele perder vida Ele vai ter sombra de novo Em 5 segundos Receba Melhor do mundo Vocês vão ver Eu tô pistola, véi Não me dá invade Duas vezes seguidas, véi Que o bagulho vai ficar louco Ela tá querendo fazer lá Ó Consegui golpear Vai ganhar vantagem agora, cara Você pegou a kill Agora eu preciso aqui, ó A barricada Mano, fica tranquilo Que eu tô forte Ó, o cara tá fazendo Aralto aqui os caras, mano E aí, vai deixar? Não Não tem golpear Eu não tenho golpear Eu não vou, não Eles já fizeram, filho Sim Mano, o cara fez o Você não tá vendo Que tô Sem golpear Mano, calma aí Que eu vou lá no top Calma aí O cara pegou meu blue Dá uma kill, dá uma kill Dá uma kill Dá uma kill Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pega meu blue lá Bobo Preço do blue Ah, de sacanagem Ah, já o Zed tá subindo Você viu ali, né? Tá, eu já vi Mas ele usou tudo, velho É, louco Peguei mais gold Eu peguei mais gold Na wave do que no blue Meu Deus Você perdeu Nossa Perdi o quê, filho? Perdi o quê, exatamente? Eu tenho a kill aí Calabou, rapaz 7 segundos Mata, pelo amor Meu Deus Dá-lhe Tá assim, mana Boa, boa, boa Eu queria deixar Essa aqui Mas eu falo Isso é desgraçado Não, não Eu tô sem mana Você tá louco? Deixa kill não Calma aí Que eu vou lá no top Vou pegar outra wave Só, chat Só um pouquinho Você espera Só um pouquinho Calma aí Eu tô achando Que ele tá falando Com quem Esse maluco aí Mardeto Esse blue aí Que você Que você Com dois S Que você pegou Vale três wave Por enquanto Foi uma Que ele ali Que ele ali Mano Eles não tão vendo Não Eles não tão vendo Eles não tão vendo Os que é descendo Pelo amor de Deus Não, depois fala Que tem que avisar A Mia Vamos lá Vamos lá Dá pra ir 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 Tive É ser fiel Outra em todo mundo Mano Nossa Receba Pra prender Pra prender Pra prender Alô Bo Vai Bo Receba Receba Eu tô pistola Nesse jogo aqui Não me faz jogar Com raiva Com 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 nervo A flor da pele Não Boa dragãozada Vai ser dragãozada Do que chat? Vai ser dragãozada Do que? Do inferno Graças a Deus Fala isso Eu não posso falar Satanás Mas você pode falar isso Então beleza É férreo Mano, eu digo o pior não Quer ver? Pode olhar aqui Ah, o do vento Velho Do vento Mas diminui a ult Isso aí não diminui? Ou não diminui mais? Não 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 faz mais isso não Ah lá, diminui a habilidade Lá, ó Cadê? Ah não, não é isso aqui não Ali, ó O negócio é move speed Isso aí Ah, mano Se eu ar o bagulho Cuidado aí, tipe Cuidado aí, tipe Meu Deus Eu tô de coroa despedaçada, filho Ó, ó Ó o dano Ai, o cara não clica mais então Doze segundos eu tenho ult Doze segundos Ó o dano que me deu, clã Ó o item roubado Calma, calma Quatro segundos eu pego ele Eu não vou pegar ele agora, filho Espera lá, diagonal oculta Diagonal oculta aqui, ó Diagonal oculta Vai por trás, vai por trás, vai por trás Vai por trás, vai por trás Eu sou de hora A rodela parece Do lugar além, velho Vem, vem cá Ó o que tem aqui Quer pegar? Eu tenho um blue já Quer pegar? Não, não Então me dê, pô Não vai Peguei, peguei, peguei Os mina tão passando Os mina tão passando Os mina tão aqui Não vai ficar Você vai andar aqui, ó Ó, ó Pela parede aqui assim E vai entrar naquele mato lá, tá? Calma Aí, vem Calma aqui, assim Aí, agora vem Aí, vem Ah, vem Pega esse nervoso Morra logo Sem ser um psicopata Receba Ó, tem que dar B Tem que dar B Ai, ai, velho Não, não, não Tá bom, tá bom Nós ainda temos que dar B Tô com 2K e 300 de gol De fi, maluco Vamos aí 2K, 2K, 2K 2K eu faço em duas vezes Eu não te perguntei nada Calma a boca Queimando É a boca seu Nossa senhora Tô pistola nesse jogo aqui Chate, vocês não tão ligados E o York, e o York? Eu vou fazer um precinho Sabe o pior, chate? Se eu pegar a wave dele Ele vai pegar Ele vai Acho que me roubaram aqui Ele vai me pegar Ele vai entrar na minha jungle Vai me roubar tudo, chate Vocês acreditam? Eu vou pegar Deus Lobo aí Falou Sua tomada foi destruída Mas ele tem que ver Deadmiga ganhou 3 vezes O Kai 5 E eu E eu 10 Eu vou falar que eu ganhei 10 vezes É, é Ele ganhou 10 10 Ignóbil Ignóbil Tem ninguém valendo dinheiro lá Que bosta Nossa, podia ter feito Mejai, chat Ó 9 stack Socorro Tiba do céu Meu Deus Tiba Morreu Ele tá correndo Sai, sai doido O que você tá fazendo aí? Corre Ah, meu Não vou usar flash não Eu fiquei sem blue Mas não foi ele que roubou Foi o cois que roubou Ai, bebê É, eu fui solado ali Fui solado Quem foi solado? O que, rapaz? Tinha 30 nego ali Fui solado Pra você fazer sabe o que? Mejai Vou estacar o item aqui Eu aposto 100 Que eu tenho mais defesa Do que o rodela Esse aqui que é veiga, rapaz Dragão, hein? Dragão, hein? Dragão, hein? Dragão pra não acelerar o jogo Dragãozinho pra não acelerar o jogo Bora Rápido 30 segundos Dá certinho Cai em vermelho Com build de Não, cai em vermelho Com build de vermelho mesmo Bora, Mejai Vem de pote Pink Tiba matou Dá-lhe Matou o Zed também Dragão é nosso Obrigado, Tiba Farma, farma Ixi, Tiba Corre pro top Nossa, Tiba vai morrer Vou morrer Pode correr Corre pras colinas Run to the hills Eu corro, eu corro Eu corro, eu corro Eu corro, eu corro Eu corro, eu corro Toma Receba Gnóbil Gnóbil Esse cara tá subindo Hum, moio Ah, eu trollei Eu trollei Eu trollei A minha rouba A minha rouba Tá A minha rouba Ela gosta 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 Nossa 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 Pode pegar teu red? Pode, né? Peguei Não É que aquilo, né, chat O Malfit AP Ele precisa dar ult Pra fazer alguma coisa Se não tiver ult Dá uma pegada Tá ligado? Dá uma pegada Mas tá bom Nossa, tem como uma fome Desgranhenta Uma fome desgranhenta Hum Quem pegou aqui O inimigo ficou rico Deixa eu ver o negócio Vixe, foi um Zed Eu vou pegar esse Urgot, cara Vou lá no bot Vou lá no bot Mentira Não Rulado Rulado que eu vi Não, mas o cara Eu tô bem na hora, né Mas foi rulado, sim Mas ele não me viu, tá? Ele não me viu Chegaram Foi azar teu Foi azar teu Ah, sim Puxa O cara aí O cara aí Eu pego, eu pego, eu pego Pega, pega Dale Sorte que eu tô com CDR na ult Cê acredita? 30 segundos pra voltar já Eu também dou Também colocou? Eu vou fazer o axioma ainda Também É, caça suprema, não é? Ou não? É, aquela do Isso mesmo, caça suprema Eu falo que Eu falo que parece um bicho Parece um deer Essa runa aí Eu falo a runa do deer Parece a cabeça do condo, velho Eu ia falar a cabeça de outra coisa, mas É do condo É, também Mas eu vou reduzir mais ainda Sabe o que eu vou fazer? Aquele item azul lá Aquele item azul lá Aquele item azul lá Aquele item branco com azul Como é o nome dele, rapaz? Parece um É É lá, ímpeto cósmico Fica a caretinha ali, ó Ímpeto cósmico Ó, tô com perdição Depois eu vou pro rabadão Acabou Minha mãe amada O cara não morreu por causa da estera aqui, velho O que que eu tô fazendo aí, dois? O que que eu tô fazendo? Correndo Eu ia morrer aí, ó Vou nada Quase que eu mato o rato Usou o flash Por que você não tá mandando sinal pra mim? Por que você não tá mandando sinal pra mim? Eu não me desci Ih, eu mando Eu mando, seu grilão Não, seu tararalto Seu tararalto, tibia Seu tararalto Tem que ir lá Bora, tibia Deixa lá Deixa, deixa Cadê-se 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 Continua, continua, continua Dani, se deram esse barão também É, é, derrota é só uma vitória invertida Bora, bora Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Eu joguei o pneu no cara Achando que eu ia matar ele Estourou o Sterak de novo, velho Estourou o Sterak de novo, velho É, 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 mandíbula É, é, é mandíbula O que eu tô falando? Sterak, velho Como é que pode, cara? É, tá suado Tá safe Ó, é o item da mulher Lili Ai, socorro Tipo, o que você tá fazendo dano B aí, cara? Que crime, doido Ui, rapaz do céu Que aí? Matou, meu É o monstro É o monstro Vai lá, mano Ó o dragão, dragão, dragão É, tô com 3k, velho Deixa eu te dar bem em paz Então vai, rápido Tem que ser agora Deixa eu ver já Boa Eu sou tipo o Faker New York lá no top Vai, meu campeão é lento demais Você já tá me pegando na corrida Olha esse 390 aí Obrigado Obrigado, Adela Nois Por quê? O que você tá falando, velho? Eu ia pegar ali Eu ia dar um W, velho Não, não Eu tô fraco Eu tô fraco Como é que tá minha ult? 52 segundos Não, não, não Eu tô fraco Receba Ó o rato, ó o rato Ó o rato, ó o rato Ó o rato, ó o rato Pum Pum É o rato Meu, tio, o zete ali Aqui Tá chegando, tô chegando Só bater, só bater Nossa senhora, que bicho rápido Vou morrer, tá morto Toma, receba É o mal De pedreiro Nossa senhora, eu não sei digitar Vamos, vamos, barão Barão, é você? É só se eu voltar É só se eu pegar um grupo É, eu vou dar reset agora Dá reset agora Fechei mais um item, tá? Nossa, agora é a mamação, viu? Agora eu vou voltar Mano, vai ser ult a cada 30 segundos agora 35, vamos ver 44 Na hora que eu pegar level 3 da ult, aí moeou Passa aqui as de gold pra mim aí Como que é o comando mesmo? Swap gold O bom da redução da ult Olha aqui, olha aqui O bom da redução da ult Que você consegue fazer isso aqui, ó Você vai ter ult toda hora Cara, você pode usar pra limpar as de ângulos, entendeu? Você usou a ult, seu troll Ah não Ah não, por que isso, rapaz? Vem como é que corre, rapaz? Calma, ult 28 É eu, velho Você é muito rápido Ult 28 Ult 28 Ó o Twitch, ó o Twitch Ó o Twitch Meu Deus Meu Deus Ó o Flash, ó o Flash o R É o Flash o R Receba, receba Melhor do mundo E o Zed tá vindo Zed tá vindo Os lidando Não, que Zed Zed tá morto, rapaz Não, você vai ver o autoplay agora, então Zed? Você vai ver o autoplay Ih Olha aí, olha aqui Olha aqui Pega ele ali, pega ele ali Você falou Ele tem esteraque ainda, você acredita? Ele tem esteraque ainda Bora, chat Agora tem que aprimorar meu AP Rabadon Ó a vingança, ó a vingança, ó a vingança Você matou meu melhor amigo, seu safado Frieza, você matou o Curirim Eu estou nervoso Ó, ó Onde a AP você tá? Deixa a minha pedra em pai Nem diabo não, você tá 658 Fecha o Rabadon agora Ó, eu vou chutar 9 942 E você? É, 956 956 Ai, 899, velho Pera, pera, pera Meu Deus, Jinx Bate de míssil, velho Meu Deus Que crime, moço Nó A Jinx só bate de metralhadora, tia É, mas tá certo? Obrigado Ah, é assim? É, é, ué Todos os anos e anos De catapa roubada Um aliado Um aliado Ah, tá invisível da tarde de você, tá? Que isso? Foi pra fita E o próximo O próximo foi pra fita Esse aqui tem o Gnath Me exaust Esse aqui tá pra fita Tá pro penta Vai vir um Zed agora Vai Vai na frente Aí ele, aí ele Eu tinha Zônia Quando eu não usei Porque eu trolei, velho Ah Que merda, rapaz Eu não vou fazer Zônias, não Dane-se Não vou fazer Ah, o dela Faz Zônias Não vou Não vou, rapaz Não vou E o dragão Zônia é o íntimo É quebrado o jogo Ah, mas eu não faço Encontrou tudo no vaga Eu faço é Mejai Mejinga Mejile Você viu o que o Faker fez? Nesse No mundial Do Kong Do Kong lá Fez Mejai, filho Diário Tava acabando com o jogo Tava ganhando mais Que o jungler inimigo Faker, no mid Faker? Uh Mas ele ganhou O Faker ou perdeu? Duvido de ficar sem bota Hum Ele ganhou Deixa eu ver, chat Tem que ser algum item Que me dá 20% Nenhum item Vai me dar 20% Do CDR Nossa Olha lá Os caras lá Só correm Nós vai chegar Pra dar o penta, filho Nós vai chegar Pra dar o penta Acho que vai ser GG dos caras agora Receba Melhor do mundo Cuidado Ai meu Deus do céu Meu velho Ah tipo Você tankou pra caraca Esse item podre aí Isso aqui é mal roubado Isso aqui ó Os caras não Ó Se liga Calma Vou conterar Vou conterar os caras Calma Fica mais pra trás Ele vai achar que vai vir em mim Não, eu vou me esconder aqui ó Não aparece ó Aqui ó Não É nóis Rapaz Caceta Não Barão 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 Eu tô sem mano Vou fazer barão Enfimando o dedo Não toma rapaz Eu também não teve hein Ué E como então Não, não Auto ataque Nós não matamos várias vezes Esse cara não auto ataque De maguinho Coragem Pera aí Pera aí Não zoa Não zoa Não zoa Eu ganhei ali Que diabo Sorte que eu tô com 23 segundos de cooldown na hoje Olha ele aqui Você é quem fica com mais aperro dela? Ah Bobo Deixa eu Ó Puxo 34 Eu vou pegar teu red Só com W Olha que legal Ó Ó Ó Você tá fulgido Pode fazer Pode fazer meu Diego Tá Eu já tô fulgido Pode fazer meu Diego Eu tô mais forte que você Fio Do que você tá falando Eu quero comparar um Vega Que fica estacando o jogo todo 32 minutos estacando Rapaz Mas deu vontade de comer Uma batatinha do Mecha agora É Aquelas Mega que você pediu né Lembra? Boa Só vem pela metade Ai Eu erro Eu erro que eu vi Mano Você viu o rato ali A sombra dele? Eu vi Você viu a sombra dele? Caceta Sorte que minha ult é 20 segundos agora Olha aqui no Got lá Tem que voltar Meu Deus Ele vai morrer É pra eu ganhar ou não? Ou você quer esperar pra mim aqui? Ah Já ganhei E aí Espera você ou não? Pra aparecer na foto? Fala logo Eu tô indo Calma Eu tava sentando a Wave Agora a Wave tá com catapo Não dá tempo pra você voltar não Vai sim rapaz Dá tempo de eu voltar sim Vou até ultar pra chegar mais rápido Calma Sua equipe destruiu Para 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 Vai Quer que eu perguntei Ó o rato Ó o rato Vou nascer 15 12 Calma Calma Não bate não Não bate não Não bate não Não bate não Nossa Cê deu 49 Malu Vou ficando por aqui Curtiu a gameplay do Malfit Não invade Não O bicho pega rapaz Eu fico louco Redes sociais Tá aqui embaixo Passando a tela Se quiser me assistir ao vivo Rodilho.live Então meu Tibinha É Tibinha.live Ele ficou com inveja E fez um parecido com o meu Tchau Tchau